Bom, galerinha, eu tô aqui antes do Hooser Death pra falar pra vocês deixarem o like, porque esse Hooser Death ficou muito legal, muito legal mesmo, beleza? Então, meu, se você gosta e quer mais, meu, comenta aí embaixo, sei lá, evoluções, lendários, sei lá, mas tem que ser pokémon que tem no Pixelmon, né? Tem gente que pede arceus, de alga, esses pokémons não tem ainda no Pixelmon, infelizmente, mas em breve vamos ter o Deox, os Lates, os Alateas. Então, meu, em breve vamos ter esses Hooser Death, então, meu, se vocês querem ver se estão aí, deixem o like favorito aí embaixo, beleza? Me seguem no Twitter, no Instagram e no Snapchat e é nóis, galerinha, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, um beijo, um abraço e tchau! E aí, meu, cansei de ver televisão, não sei que, sei lá, não pode achar nada de televisão, só campeonato de pokémon, eu não posso participar de nada, meu pai não deixa, mas, meu, eu mole aqui desde quando eu nasci até hoje, não sei que meu pai guarde esse pokémon aqui, nem sei que pokémon que é esse, ô pai! Ai, ai, calma, calma! Pai, acorda, pai, acorda, pai, 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 pai! Ah, fala, filho, fala! Por que que você guarda esse pokémon aqui, pai, você gosta dele? Oh, sai, sai daí, sai daí, não, não é que eu goste dele, tá louco, tá louco? Por que que você guarda ele na jaula, pai? Você sabe que esse pokémon consegue nos destruir fácil, né? Ah, não, pai, mas ele é tão bonitinho, pai! Vai pra lá, já, não, 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 não... Pai, deixa eu brincar com ele, pai, ele vai ser meu cachorrinho, pai, por favor! Não, brinca com isso daqui, ó, ó, tá vendo essa caixa aqui, ó? Ah, brinca com uma caixa, pai! Essa caixa é legal, filho, é legal, brinca pela aí! Ai, meu Deus do céu! Ô, pai, você me falhou, seus treinadores usavam umas armaduras sinistras, né? Sim, sim! Eles eram uma de vaquinha também, pai? Não, não, ó, para, para, vai, 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 vai brincar ali, ó, voa por ali, que eu vou dormir... Eu não sei voar ainda, pai, eu não sei voar, eles estão me joando, pai! Nossa, olha o seu tamanho e você não sabe voar! Pai, eu tenho dois anos só, pai! Com dois anos eu voava! Ah, então você era sinistro com dois anos! Eu era, ó, dá um ligues nesse quadro aqui! Que que foi, pai? Olha esse quadro! Ah, pai, esse quadro não tem nada, pai, só fica a mesma coisa sempre! Mó chato, vou brincar com seu Pokémon, pai! Não, sai daí, você tá louco, se ele fugir... E aí, Pokémon? Sai, 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 sai! Nossa, eu vou te tacar longe, eu tô falando, daí você vai aprender a voar! Não, pai, tá aqui longe não, pai, nossa! Só queria brigar com ele, pai, fazer ele do meu cãozinho! Seu cãozinho, você acha que assim, você acha que ele é um cachorro normal? Eu acho, pai, olha a carinha dele, pai! Vai, deixa, vai! Ele é lendário, para, para, eu já falei! Ah, ele é lendário nada, lendário só tem eu, pai! Nossa, você quase faz eu abrir a jaula! Você quase faz eu abrir a jaula! Eu ia brigar com ele! Não, pai, ô, pai, não, pai! Você tá de castigo aqui agora! Não, pai, eu tô num gênero, pai, eu vou ficar fraco, pai! Ah, o problema é seu, ninguém manda ser um filho tão assim, nem vou falar nada! Nossa, pai, achei que você me amava, pai! Eu te amo, né? Ih, tá escurecendo, acho que é hora de a gente dormir, hein? Vou dormir com o cãozinho lá! Eu vou dormir... Não, eu já falei que isso não é um cãozinho! Ah, pai, eu acho que é um cãozinho! Não é que a... Meu pai, meu cãozinho! Ô, pai, o cãozinho é melhor... Você vai pedir desculpa, senão eu vou te levar naquele lugar que você odeia! Ai, tá bom, pai, desculpa, desculpa, vou dormir, vou dormir! Você vai dormir mesmo? Vou, pai! Vai parar aqui perto dele? Vou, vou! Você não vai mais perto dele, é uma ordem! Tá bom, pai, dorme aí, pai! Bom, vou dormir aqui e não tenta nada! Tá bom, papai! E aí, cãozinho? Tudo bem com vocês? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, sai daí! Eu tô abrindo esse cãozinho, relato! Eu já falei que ele não é um cãozinho! Ah, pai, lógico que é! Não, 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 pai, 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 não, 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 me leva de volta pra casa! Não, pai, o gênio não, pai! Você vai ficar aí? Não, meu Deus! Pede perdão, senão você vai ficar aí! Ah, pai, desculpa, pai! Você não vai chegar mais perto dele, né? É, eu não vou brincar mais com o meu cãozinho! Ele não é seu e não é um cãozinho! Lógico que é um cãozinho, pai! Eu já falei, a gente tem fraqueza com ele, ele tem que ficar preso! Sérgio, eu rapitei ele pra quê? Pra ele ficar brincando com você? Ah, pai, você é mó sinistro! Você pega os pokémons, você acha que você é mãe do meu cãozinho? Agora eu vou dormir, olha a hora que é! Tá bom, pai, só vou brincar com essa arminha aqui! Arminha? Você tá louco? Você tá louco? Ah, vai ter barbinha! Devolve! Devolve agora, você não tem idade pra brincar com isso! Será que ela quebra a janela do cãozinho? Vai, cãozinho, eu vou te chamar! Você tá louco? Você tá louco? Nossa, eu vou te mandar pra casa da sua mãe, não! Não, não, não! A mãe não! Não, pai, não, a mãe não! A mãe, eu vou ficar quietinha, eu vou ficar quietinha! Não, acabou, acabou, acabou! Eu vou ficar quietinha, eu vou ficar jogando Minecraft, pai! Vou ficar jogando Minecraft, eu juro! Tá, joga Minecraft! Eu comprei a capinha da off pra você e você tá fazendo isso? Ah, é, pai, você comprou a capinha pra mim! Tá bom, eu vou jogar aqui, pai, relaxa! Eu vou dormir! Não faz muito barulho, hein? Beleza, pai, pode dormir! Né, cãozinho? Então, pai, pera aí, eu vou mexer nas coisas do meu pai! Vou ver o que ele tem! Não tem nada aqui! Vamos ver! Nossa, ele tem um bagulho chinisto! Nossa! Nossa, pai, você tem uns negócios muito legais! Ai, 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 ai! Você tem umas armas muito legais, pai! Olha isso, pai! Que legal! Você sabe que isso não sai, né? Agora sou um montres ninja! Ninja? Pai, eu sou um montres ninja, pai! Eu já falei pra você parar de ver esses desenhos Naruto, essas coisas aqui, né? Não, agora eu vou te levar pra sua mãe! Não, pai, mãe! Não, 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 não! Não, pai, pai, olha o gelo! Olha, pai, o órtico não é! Vem pegar você, pai! O órtico não é! Olha, eu vou te deixar no gelo de castigo! Ai, não, pai! Não, pai! Ai, pai, 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 pai! Eu vou derrecer! Não, pai, pai! Adeus! Nossa, pai, é assim, então? Ah, deixa eu ver essa jaula! Ai, meu pai, se eu liga pra essa jaula! Eu vou meter o louco nessa jaula dele também, peraí! Deixa eu pegar aquele moleque lá! Cadê ele? Cadê ele? Tô colhando, pai! Tô colhando! Filho, como que você chegou aqui em cima? Rapaz, eu sou sinistro, pai! Ó, tô chegando no meu cãozinho! Oi, cãozinho! Oi, cãozinho! Uhul! Tô em cima do cãozinho! Uhul! Sai, 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 sai! Meu Deus! Meu Deus! Rapaz, você sentou a bica em mim, pai! Meu Deus, filho! Eu quase te matei, filho! Não faz isso! Você viu? Eu não quero ser mal com você! Rapaz, eu tava só em cima do cãozinho, pai! Não, a gente vai conversar sério agora! Ah, não, conversar sério não, pai! Não, vamos brincar, pai! Não, a gente vai conversar sério agora! Por quê, pai? Seguinte! Se você passar... O que esse bicho tá fazendo aqui? Ah, não sei, pai! O que que você... Ó, tá vendo esse bicho aqui, né? Ah! Se você passar dessa linha aqui, ó, isso vai acontecer com você! Nossa, pai! Vocês olhou ele, pai! Eu tô falando, tô falando! Eu vou ficar observando aqui a área entre esses quadros aqui, enquanto você ficar quietinho aí! Tá bom, pai, só vou tomar essa bebida sua aqui, tá, pai? Bebidas, tá louco? Nossa, pai! Droga, 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 droga! Nossa, pai, que bebida é essa, pai? Droga, o que que você tá fazendo? Tô mandando essa bebida! Nossa, meu pai me joelhou mesmo! Eu achei que ele tava brincando comigo! Nossa, pai! Filhão, tá bem? Não, pai, eu quebi minha raja, pai! E você não aprendeu a voar? Não, pai! Me salva aqui, pai! Meu Deus do céu, essa criança! Eu tô mancando aqui! Olha, pai! Que bom, né? Que bom! Eu tô bem feliz que você tá mancando assim, sendo muito atrapalhando meus planos! Isso aqui é o meu mal, pai? Nossa, eu achei que você me amava, pai! Nossa! Ó, eu tô falando! Agora, se você fazer gracinha de novo, aí eu vou te isolar mesmo! Ah, você vai me isolar! Ó lá, pai! Tem um Pokémon na nossa casa, pai! Nossa, eu vou lançar eles lá longe já! Tô nervoso com tudo! Nossa, pai! Pra que isso? Que agressividade! E você tá de castigo, tá vendo isso daqui, ó? O quê? O que você fez? Que minha arminha não tá funcionando no seu computador? Ih! Ah! Eu baixei o Minecraft! Eu baixei uns hacks que não funciona! Tá bom, olha lá! Você quebrou, pai! Perdeu o computador! E se você continuar assim, eu vou tirar todos os seus brinquedos! Ah, não, pai! Brinquedo não, pai! Deixa meus brinquedos em paz! Ô, pai! Deixa eu ver, pai! Tira a chuva com seu poder, pai! Pai, que a chuva com seu poder! Você tá achando que eu sou o quê? Vai, pai! Pai, 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 pai! Você tá achando que eu sou o quê? Você acha que eu sou Pokémon de água? Relaxa, a chuva é de verão! Ah, pai! Não! Dá medo! Vai, pai! Pode dormir aí! Pode ficar quietinho aí! Eu não sei se eu vou dormir, não sei! Por quê, pai? Você tá com medo de eu fazer alguma coisa? Ó, guarda isso daqui! Ah, pai! Você pegou meus brinquedos! Ah, vou jogar no canjinho! Guarda! Você vai tacar nele mesmo? Por que eu não... Eu tô jogando, pai! Você tacou nele! E se ele se estressar aí e estourar aquela grade? Rapaz, você não consegue bater nele, não? Você é tão fraca assim, pai! Sabe que eu não consigo, né? Ó, vem cá! Vem aqui, ó, de longe! Tá bom! Você tá vendo que ele é o quê? O oposto de fogo! Então, não dá! Ah, pai! Sabe por que ele solta água, pai? Você vai prender o Articune também, mas... E o Kaiote? Você vai prender todos? É esse o seu plano? Esse é o meu plano! Daí vai ser muito mais fácil de dominar a terra! Ah, pai! Você sabe que o meu tio ganha do C, pai! Ele é bem mais sinistro! Ah, você não sabe de nada dos meus planos ainda! De nada! Ah, tá bom, pai! Pode dormir aí, pai! Eu vou ficar quietinho! Eu vou dormir até aqui no cantinho, rapaz! Ah, eu vou dormir, hein? Boa noite, filhão! Boa noite, papai! Agora que eu vou fazer o meu plano secreto! Não, 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 não! Pera aí! Oi, cãozinho, mano! Eu vim te salvar, meu! Calma aí! Vou te salvar mesmo! Calma aí, calma aí, cãozinho! Calma aí, calma aí! Fica quietinho aí! Fica quietinho! Que eu vou te salvar aqui, ó! Vou salvar meu cãozinho! Que barulho é esse? Vai, cãozinho! Sai, cãozinho! Sai, cãozinho! Sai, cãozinho! Vai, cãozinho! Droga, droga, droga! Não, pai! Pai, pai! Não! Filho! Por que você soltou o cãozinho? Porque ele tem que viver, pai! Ele era legal comigo! Ele me deu um biscoito! Não, você morreu, filho? Morri, pai! Ô, filhão! Você não sabe voar, filhão! Eu não sei, pai! Oi, galera! É isso daí o Jornalho de hoje! Eu espero que vocês tenham gostado! Muito gostado aí, mano! Ficou muito legal! Nossa, eu destruí aqui também! Meu Deus! Nossa! E, ó, pelo lado bom! Você não morreu na TNT, né? Eu quase te salvei! Ah, quase! Mas eu salvei o cãozinho! Isso que importa! O importante é que importa, Fenton! É, o que importa na vida é a vida que importa! Sempre, sempre! Acima de tudo! Mas, bom, galerinha! Eu espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, já sabe! Deixe aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? O canal do Fenton tá na descrição! Dá uma passadinha lá! Ele também faz who's your dad! Essas coisas muito loucas aí! E, é nóis, galerinha! Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, beleza? Então é isso aí! Tchau, Fenton! Tchau, sem março! Falou!